Olá pessoal, hoje vamos aprender como fazer para comprar uma bolsa e um sapato. Como saber se ela é de couro ou couro sintético. Essa é a questão, porque é bem complicado, então tenho essa bolsa aqui, é uma bolsa para mim é sofisticada, tem placas, não sei se é de marca, mas é de médio, médio porte. Como saber se é couro ou não? É perfeito, ou couro ou couro ecológico, vamos ver aqui, então você pega antes de comprar, você afasta o couro, afasta o forro, aliás né, e você vai esfregar assim ó, a sintética, ela faz isso aqui com facilidade ó, eu já vou explicar porque, claro que o sapato não vai ter essa condição, certo, porque, porque o couro tem um couro na minha mão, tem um couro liso também, ó porque, porque o couro por dentro ele é ásperes, ele, e como é que eu posso dizer, olha, aqui ele não vai ó, ele é tipo uma lixa aqui por dentro ó, certo? Então, ele não escorrega ó, não vai, então tá, segundo, é queimar, é, aqui nós temos, vamos até fazer o teste, claro que na loja, na loja vocês não vão poder fazer isso porque, daí você vai ter que comprar o produto de toda forma ó, ele queima ó, é tipo um plástico, o couro, vamos fazer bastante teste aqui, o couro não queima, se pode passar que ele não queima, não, não, não adianta, pode queimar que, claro, não vai, para ver se é couro, também, é, descascar, você não vai fazer isso numa bolsa nova, num calçado novo, senão você vai ter que indenizar o sapato, comprar do mesmo jeito, é, segundo, é, não, agora terceiro, é, ver por baixo, se ele é couro, às vezes aparece, eu sei, é dessa forma aqui, bem aveludado por dentro, então é bem complicado, você sabe, até eu, então você vai ter que fazer o seguinte, pegar o sapato, sapato novo, né? você vai cheirar, para ver se é couro, pegar a bolsa, se você pegar o couro, tem cheiro de couro, pode até ser usado, de muito tempo, esses que eu tenho aqui, cheira, porque, então fica a quarta, você tem que cheirar a bolsa e o sapato, ou até você tem um pedaço de couro, para saber, realmente, se é couro ou não, porque, às vezes, eles vão cobrar o preço da bolsa e do sapato, como se fosse de couro, está bem complicado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.